Você que esteve numa fazenda sabe que existem muitos tipos diferentes de animais. Cada animal é criado com o próprio objetivo, como fornecer alimentos, ajudar no trabalho ou talvez para fazer a companhia. Os porcos não podem suar, por isso costumam rolar na lama para se refrescar. A lama também protege sua pele rosa de queimaduras e picadas de insetos. O grim, o grim... C'est sapeado ao lado dela do diabo. E aaliśmyãoãoãoão ! Vaca A produção de leite não é a única maneira das vacas ajudarem na fazenda. Sua carne e couro também são utilizados para produzir uma variedade de produtos. O cavalo é o melhor animal para montar na fazenda, pois pode subir e descer e manobrar em terrenos irregulares facilmente. A produção de leite não é a única maneira das vacas ajudarem na fazenda. A produção de leite não é a única maneira das vacas ajudarem na fazenda. Assim o fazendeiro não tem tanta necessidade de cortar a grama. A produção de leite não é a única maneira das vacas ajudarem na fazenda. A produção de leite não é a única maneira das vacas ajudarem na fazenda. A produção de leite não é a única maneira das vacas ajudarem na fazenda. A produção de leite não é a única maneira das vacas ajudarem na fazenda. A CIDADE NO BRASIL Bezerro Geralmente, alguns minutos depois de nascerem, os bezerros mamam e começam a andar. Nos primeiros dias, eles não são capazes de acompanhar o restante do rebanho. Isso só acontece após atingir uma semana de idade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GATO Os gatos da fazenda podem ter um temperamento um pouco mais selvagem que os gatos domésticos, pois gostam de viver ao ar livre e adquirir seus alimentos caçando pequenos roedores ou pássaros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galinha As galinhas são animais muito comuns em qualquer fazenda, pois além de botar ovos, galinhas também são usadas para comercialização de carne. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal.